e aí 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 galera começando mais uma caçada aí as asas branca estão espalhadas demais coloquei o chamariz aqui 50 metros hoje cheguei e montei aqui o o acampamento tô aqui esperando já peguei três hoje galera e aí 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 é o mais um po frito galera E aí e aí galera não chega olendo para ele e aí e aí E aí mais um pufito e qual que você iria naquela naquela ou naquela nessa aqui que você iria naquela Mais uma, galera Isso aí vai pra você, meu amigo Junhão Mais uma Boa, boa Pau, boa 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 Aqui Tanto galera, vamos lá para trás, vamos ver naquela ali. Eu sou perto. 1,2,3. Caiu. Caiu. Chegou mais outra. Caiu. 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 Ficou um pé de pau.